Música Falando sobre a energia eólica também, Laurence, esse é um segmento que a WEG atua, vocês acertaram no início do ano, uma joint venture com o grupo espanhol M Torres, para produção, venda e instalação de aerogeradores. Os leilões voltados às fontes limpas, como são chamadas, você acha que eles devem se intensificar no futuro e a WEG enxerga uma melhora na rentabilidade desse segmento? Nós acreditamos que sim, nós acreditamos que as fontes renováveis vão ter uma parcela maior na matriz energética brasileira, como eu mencionei antes, o Brasil tem uma vocação natural, tem uma condição única no mundo e o setor eólico, o setor de energia eólica, que é novo no Brasil, que se consolidou com os últimos leilões de energia, ele vai crescer, acreditamos que vai crescer, mas acreditamos também que ocorrerá um equilíbrio entre as fontes, a competição entre as fontes de energia renováveis, elas vão se equilibrar, vai ser uma competição mais equilibrada, hoje eólica e a geração térmica, a gás, tem se destacado, mas nós acreditamos, principalmente no setor de biomassa, geração térmica da biomassa, que esse setor vai voltar a ser bastante competitivo, a ter grandes investimentos, a tecnologia está mudando nesse segmento e o Brasil se destaca na produção de etanol, açúcar e etanol e a cogeração de energia nesse segmento é muito importante. Então, acreditamos sim que vai haver um equilíbrio, o setor eólico, houve uma pressão de preços nesse setor, a competição está bastante acirrada, até porque empresas multinacionais que sofreram muito com a crise nos países desenvolvidos, destinaram seus produtos aqui para o Brasil, então isso fez com que houve uma competição muito grande. Mas nós entramos nesse mercado através de uma joint venture com a espanhola M-Toy, estamos gradativamente competindo nesse mercado e acreditamos que já no ano de 2013, nós já vamos ver números no nosso balanço, resultados desse segmento eólico. Você já falou um pouco sobre a atuação da WEG no mercado externo, esse crescimento de 33% com relação ao ano anterior. A gente vive um ambiente de crise internacional, a expansão no mercado externo tem sido um forte para a WEG. Quanto que esse mercado externo representa para a WEG hoje, Laurence? E vocês têm planos de expandir esse portfólio e, se sim, para quais países? Sim, sim. A venda externa, a venda no mercado internacional, ela representa usualmente entre 30% e 35% das nossas vendas totais. A WEG, ela se tornou uma empresa global, ela é uma das empresas, das multinacionais brasileiras mais internacionalizadas, com operações no exterior. E o segmento industrial, a indústria brasileira, para a indústria, pontos importantes, são muito importantes, é a competição internacional. Nós não podemos ser um player global sem ter uma atuação global. Então, é muito importante a competição, a atuação em mercados, em mercados externos, que nós vamos encontrar segmentos diferentes, segmentos da indústria diferentes, clientes diferentes e competidores também diferentes. Então, isso é muito importante, é irreversível. A WEG, daqui para frente, vai se tornar cada vez mais internacionalizada. A nossa própria distribuição produtiva geográfica, com plantas industriais nos cinco continentes, nos faz um player global e essa posição é muito estratégica. Hoje, nós temos a condição de escolher aonde, de onde, de que país nós vamos produzir. Isso é importante para mitigar os efeitos do câmbio, do câmbio apreciado no Brasil. O câmbio apreciado, ele tira a competitividade, ele reduz a competitividade dos nossos produtos, reduz a margem dos nossos produtos e, com a atuação global, com essa estrutura industrial diversificada geograficamente, nós temos a condição de escolher de onde vamos produzir e aí vamos ter um custo de produção diferente daquele do Brasil. Então, isso é muito importante, mas vamos sim crescer cada vez mais. Nós não temos um foco, uma região é foco, se é a Ásia, se é a Europa. Nós vemos oportunidades em todas as regiões, em todos os países. Claro que uns há oportunidades maiores do que outros, mas não há um foco, não há um foco ou uma região específica de atuação.